oi gente tudo bem com vocês bem vindo ao meu canal quem não me conhece sou dilva líder da tapaué e hoje a gente vai fazer uma receita utilizando os produtos da tapaué também e eu vou demonstrar pra vocês é como que eu faço o meu tempero para eu temperar minhas carnes frango sabor feijão tá bom e aí vem comigo acompanha a receita bom gente aí aqui aqui eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso né no mercadinho aqui perto de casa eu tenho onde eu encontro esses saquinhos aqui ó tá vendo e aqui vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar hoje olha nós temos todos eles aqui já separados então a gente vai usar um coentro um saquinho de pimenta do reino moída um saquinho de açafrão um saquinho de tomilho tominho perdão pimenta calabresa colorau alecrim e também vamos utilizar um creme de cebola tá então vamos fazer a mistura olha com essa tapaué 3 litros a gente vai colocando aqui dentro então primeiro a gente vai acrescentar eu e já participaram tá aí tipo de mãe e aí e aí e aí e aım e aí e aí importante lá Gente, pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva Temos também o tomilho Deixa o seu jóia no final do vídeo, que é muito importante pra gente Esse tempero aqui, também eu vou utilizar pimenta calabresa Assim, ó Ela sozinha é muito ardida Mas na mistura aqui, você vai perceber que quando você temperar a sua carne, o seu frango Ela até passa despercebida Mas é uma mistura maravilhosa Aí temos também o colorau Muitas regiões do país fazem o seu próprio colorau, né? Então, pode acontecer de você já ter Pode acontecer de você já ter o colorau da sua preferência na sua casa, né? Então o que você faz? Você coloca duas colheres do seu colorau aí que você já tem E aí você pode só acrescentar essas outras Ah, perdão Alecrim Também dá uma diferença muito grande na hora do preparo da carne Tá? Então, ó Vamos ver Tá todo mundo aqui dentro E aí a gente tem também um creme de cebola, tá? Em média Esses pacotinhos aqui No meu mercadinho aqui Custou dois reais cada um E esse aqui saiu por cinco reais Mas às vezes você vai no mercado um pouco maior, né? E aí você consegue comprar em promoção Comprar mais barato Deixa eu tirar daqui Ó Tá bom? Então, vira aqui dentro E eu vou acrescentar também Uma coisa que eu gosto Que é o orégano Eu já tenho ele aqui Porque eu comprei ele O pacotão grande Olha aí Tá? Então eu vou acrescentar também Uma Ó Uma colher De orégano Tá? Mas no mercadinho Também tem O pacotinho do orégano Eu não comprei o pacotinho Porque eu já tinha aqui Ele, né? Então eu não preciso usar Aí a gente Colocou todo mundo aqui Vamos Misturar Aí, gente Essa mistura aqui Que nem eu falei Eu já tenho Aqui Ai, que cheiro Delicioso Que tá aqui Cheiro de tempero Caseiro Mistura que você mesmo Prepara Isso aqui Na hora de preparar Ó Você vai botar na sua carne Um pouquinho Deixa você botar muito Tá? Ó Agora A gente vai Colocar Numa tapoer menor Aí A minha Dica É a seguinte Elege uma Uma das suas tapoer Só pra colocar o tempero Por quê? Porque O que que acontece? O cheiro Muito forte De Tempero Na hora que você utilizar E guardar Tá usando, né? Durante o seu mês Durante o seu Seu tempo Que eu não sei quanto tempo Você demora Pra utilizar o seu tempero O meu dura muito Bastante, né? Porque além dessa mistura Eu uso também O tempero Completo, né? E uso também O Alho frito Sabe? Aqueles Alho frito Então assim Fica muito saboroso O que você vai fazer E aí você transporta Pra um tapoer menor E elege ele Pra ser o único Do tempero Porque É... O tapoer vai guardar O cheiro aqui Dos seus Temperos Vai ser... Até a última colherada O cheiro vai tá Como se tivesse acabado De colocar Viu? Aqui dentro Guardado Então Espero que vocês Tenham gostado Da receita Tá? É... Olha como Ficou Viu? Ficou assim a mistura Pra quem Mora na região Onde tem mais coloral Você pode colocar Mais coloral Tá? E aí ele fica Mais vermelhinho Mas aqui Ele já vai dar O sabor Perfeito Na sua carne No seu frango Tá bom? Muito obrigada Obrigada por assistir O canal Deixe Seu joia E Tchau